E aí pessoal, chegou uma balestra aqui agora, vamos testar aí, curte, comenta e dê dicas aí que vocês acham aí que eu devo fazer, beleza? Um abraço Bom dia, olha o que chegou aqui para nós aqui, para incrementar o canal aqui, uma balestra, uma besta Crossball, eu já montei ela, dá um pouco de trabalho para colocar essa corda aqui, já até andei usando, aí eu comprei umas flechas, setas E agora vamos testar ali em umas latinhas, para ver o que acontece, vou gravar no celular aqui no slow motion E aí, essa ficou legal, eu gostei, o que vocês acham? Comenta aí, curte lá Vem até o final aí, que eu fiz um reverso aí, ficou legal, hein? Vamos curtir aí, beleza? E se inscreva no canal lá, um abraço E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.